Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudades Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor que me invade Mas deste amor não me mata os ciúmes Música O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudades Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com esta dor que me invade Uma flecha de amor não mata os ciúmes Obrigado, valeu Obrigado, valeu Obrigado, valeu